Fenelon, ontem teve live aqui no CidadeVejo.com, a Elivaldo Barbosa mediu uma live com os setores produtivos da economia. Com a categoria de sempre. Sim, com a categoria de sempre. A Elivaldo Barbosa trouxe em uma conversa com vários segmentos relação da Covid-19, o impacto e as perspectivas para o setor econômico do Piauí. Vamos ver como foi. Iniciamos a nossa videoconferência que terá como tema Covid-19 e os setores da economia. O que nós temos hoje de realidade no Piauí em relação ao agronegócio. Hoje nós representamos pouco mais de 9%, chegando a 10% do PIB do Estado ao último levantamento e já norteamos que para o PIB desse ano nós vamos ser muito significativos, podendo chegar em algumas projeções a mais de 20% do PIB, dependendo de como vai ser os demais setores da economia. E trabalhamos na projeção dos seus 785 mil hectares, o que vai dar um montante de 2 milhões e meio, pouco mais de 2 milhões e meio de toneladas de grãos de soja. O Piauí cresceu muito essa parte da soja e também cresceu muito a parte de energias renováveis, a parte de energia solar e energia eólica. Mas no caso da produção de soja, nós tivemos agora para potencializar ainda mais esse setor do agronegócio, o Estado deu agora um benefício para esse setor, reduzindo a carga tributária para 2% a parte de grãos. Então, o Estado dessa parte tributária ajudou o setor deste ano 2020, reduzindo para ficar igual do Maranhão, também lá em 2%. O Banco do Nordeste recentemente lançou um conjunto de medidas emergenciais exatamente para socorrer a economia. Com relação ao agronegócio, o que esperar dessas ações? No que se refere às soluções por conta da pandemia COVID-19, foi lançado, e aí a gente tem que especificar para a área urbana, um pacote de medidas, tanto na concessão do crédito quanto na repactuação do crédito. Esse pacote de medidas, infelizmente, nesse primeiro momento, não contemplou o agronegócio, até porque nós sabemos que o agronegócio, como já foi dito, esse ano tem produção recorde, vai muito bem, obrigado. A gente entende que a nossa solução para o agronegócio será continuar apoiando os produtores. Eu perguntaria ao consultor de mercado Danilo Moura, de que forma a pandemia da COVID-19 pode interferir no mercado, considerando essa realidade do agronegócio brasileiro e, por que não dizer, piauiense? Primeiramente que a pandemia resultou numa situação de incerteza econômica absurda pelo mundo inteiro, o que mostrou-se um dólar muito alto. No entanto, é claro que toda incerteza traz um risco para os preços de commodities em dólar. A perspectiva do que a gente vê hoje do Brasil, especialmente com o preço em real, muito bom, vemos aí o Brasil tomando muito espaço no mercado internacional, especialmente de soja. Hoje mesmo tivemos os números de exportação recordes para o mês de abril, recordes mesmo, 16 milhões de toneladas exportadas no mês de abril é um número muito alto. Passaria então para o deputado Henrique Pires, que preside a Comissão de Defesa da Agropecuária no Estado do Piauí, é uma comissão que foi criada recentemente, mas com base no que falou o presidente da ProSoja, desses gargalos que podem ser, em parte, resolvidos com os agentes locais. O que o senhor destacaria e qual a contribuição que a comissão pode prestar no enfrentamento a essa questão para valorizar o agronegócio? Nós, na Assembleia, nós temos feito o possível. Nós estamos entrando com a emenda de plenário para que suspenda estado de calamidade para município que libere do comércio sem nenhum planejamento. O político tem que ter a coragem. Eu sou a favor e defendo a reabertura gradual da economia, onde for possível. O economista Fernando Galvão, o assunto continua sendo investimento. O público ou privado, integrados ou com uma vantagem de um ou de outro, quando o assunto é socorrer ou apoiar setores de uma matriz produtiva como o agronegócio? O Banco Mundial aponta as PPPs como estratégia de atrair investimentos, já que o poder público, como foi dito anteriormente, por exemplo, o estadual, carece de recursos para investimentos. Investimentos a gente tem aí pelo mundo. Eles estão buscando as melhores oportunidades. Então, o Piauí está disputando com Pernambuco, está disputando com Minas Gerais, está disputando com São Paulo. Então, a gente precisa, nessa concorrência, investir muito para que a gente consiga captar mais recursos para poder financiar a infraestrutura, já que a capacidade de investimento se mostra baixa agora e no médio e no longo prazo. Está essa discussão que foi ampla, uma hora e meia de live ontem através do CidadeVejo.com e vários setores, participando e fazendo principalmente, analisando o momento atual e olhando para frente. É preciso olhar. longo prazo, como disse o economista Bernardo Galvão. É como a gente disse ontem, é preciso olhar para o futuro. A gente tem um cenário que a gente já tinha alguma dificuldade dentro de uma crise que se estende desde 2015 e que se agravou agora com a pandemia. Mais do que nunca, a gente tem que ter essa discussão e uma ideia de definir roteiros para o futuro. Então, vamos lá.